Paulo Roberto queria colocar etanol no carro. Não tem álcool, agora vou pôr gasolina mesmo. É, o aviso tá em vários lugares, não temos etanol. Com o preço de R$ 3,29, o combustível acabou há dois dias no posto de um atacado, que fica na BR-153. Até hoje, não teve como repor. Além do etanol, que tem o aviso aqui, explicando que não tem, aqui no posto também começou a faltar gasolina. Tanto que o pessoal, os frentistas, colocaram esses cones nessas duas bombas aqui ao lado e o trânsito precisou ser desviado lá para o canto. Agora só tem duas bombas com combustível, um pouquinho de gasolina e também diesel. Isso já é um reflexo do bloqueio das entradas das distribuidoras de combustíveis em Senador Canedo e Goiânia. Nenhum caminhão carregado sai. Os manifestantes continuam firmes na decisão de forçar a baixa dos preços. Veja a diferença do valor do litro do etanol na nota fiscal enviada para a nossa equipe de reportagem por um dos organizadores do protesto. Antes de chegar no posto, o preço é menos de R$ 1,75. Nas bombas, pagamos uma média de R$ 1,55 a mais, se compararmos com os R$ 3,29 cobrados pela maioria dos postos. Por isso, o apoio ao protesto é geral. É uma vergonha, esse aumento constante. A gente não aguenta disso, não. Em Aparecida, é onde se percebe a maior falta de combustível nos postos. Nesse do bairro Independência, se alguém chegar querendo etanol ou gasolina, vai escutar essa resposta do Carlito. Não temos nem álcool nem gasolina. Acabou desde que horas? Deu das 8 horas da manhã de hoje. Nesse outro do Jardim Veneza, o preço da gasolina já foi retirado da placa. Etanol e diesel estão no fim. Eu tenho 400 litros de etanol e mais ou menos uns 800 de diesel. E a gasolina acabou ontem ainda. Rogério conta que no outro posto da mesma rede, no setor Monte Serrá, já não tem mais nada, desde segunda-feira. E pensa que tem motorista preocupado em encher o tanque com medo de faltar? Nada disso. A maioria está com a mesma estratégia do Paulo. Todo dia eu coloco aqui, 10 reais, só para me trabalhar hoje.